O que é a clara do ovo? Muito bem, para escalfar um ovo, temos que adicionar sempre vinagre à água e nunca sal. Isto porque o vinagre vai ajudar, de alguma forma, a coagular melhor a clara do ovo. Sem problema na quantidade, mas dois de vinagre para uma de água. Próximo passo, aquecer a água até ponto de ebulição. Entretanto, partir o ovo para uma tigela com uma forma arredondada, para que depois seja mais fácil quando formos a depositar o ovo na água. O principal truque do ovo escalfado tem a ver com a relação entre a temperatura que está na água e a intensidade ou a força com que se deita o ovo na água. Depois há um pequeno truque que nos ajuda a dizer qual é a altura certa e a melhor altura para pôr o ovo. Ok, temos água a ferver em caixão e agora, ao puxarmos o tacho para o lado, ele vai diminuir a intensidade até ficarem umas pequenas bolhinhas que vão subindo até à superfície. E é por cima dessas bolhinhas que vamos ter que deitar com muito cuidado o ovo. A ideia é aquele fecho sobre si mesmo. Agora a volta de três minutos, deixá-lo cozinhar e depois vamos retirar para dentro de água fria, água com gelo, para cortar a cozedura. Ok, vamos. Agora que o ovo já arrefeceu, temos um pouco de excesso. O importante no ovo escalfado é que ele esteja líquido no interior e por fora ainda tenha alguma consistência. E aí está, o ovo escalfado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.